Se via tu envoquecer Com sua lunita lateada Testigo de nosso amor Bajou a luna callada E nos quisimos tu e eu Com um amor sem pecado Mas o destino querido Que vivamos separados Estão clavadas duas cruzes Em o monte do olvido Por dos amores que ha muerto Estão clavadas duas cruzes Em o monte do olvido Por dos amores que ha muerto Que son o teu e o meu Que son o teu e o meu O vai é de Santa Cruz Recuerdo de Don Elvira Hoje eu volvo a recordar E parece mentira Já tudo aquilo passou Tudo quedou no olvido Nuestras promesas Nuestras promesas de amores Estão clavadas duas cruzes Em o aire se han perdido Sin haberse compreendido Sin haberse compreendido O vai é de Santa Cruz O vai é de Santa Cruz O vai é de Santa Cruz Obrigada.